Não pode dizer isso, não é? Não pode dizer isso, não é? Podia afetar o processo em cima dos atletas. Mas na segunda série joga aqui a dos metros. Seguem afetar na costa. Em seguida, Nadia Fernández, atleta espanhola. Também é pequeno. E da... E da da costa. Autores da Idade e Henrique 800 metros, com 77, parada costa em primeiro lugar. Continuar na coxa, a liderar esta prova e impor o ritmo, em seguida de Pairtú. Luta de atletas, a Ariana Cardoso vai mesmo atrás dela, junto com atletas para Ingalanádia Fernandes. Luta de atletas, atletas para Ingalanádia Fernandes, atletas para Ingalanádia Fernandes. Vamo agora ao 1000 metros,или como em 325. E estão fazendo mais. Vamos lá. 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 Vamos lá.